E aí, amores do nosso vale! Tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Ficamos um tempinho sem aparecer aqui no YouTube? Ficamos, mas estamos aqui hoje. Como a gente fez quatro anos de casadas e a gente veio viajar, não é mesmo? Sim, gente, deixando muito claro que a gente continua seguindo todos os protocolos, usando máscara, distanciamento. A gente já está com as duas doses da vacina, né? Isso. Então, com todos os cuidados, a gente veio dar uma volta porque estamos merecendo. Exatamente. A gente está nesse momento em Curitiba, no Sul, e depois vamos para... Amanhã, tá, gente? Aqui é só um pit stop. E amanhã vamos para o nosso destino final, que é... Florianópolis. Eu nunca fui para lá. Eu já fui, mas faz muito tempo, então eu não lembro muito bem. E a gente está com muita vontade de conhecer de novo. Estamos muito ansiosos, vimos muitas praias bonitas na internet. E é isso. A gente não tem muito roteiro para variar, tá bom? Então estamos por aqui. A gente vai comer agora, que a gente está morrendo de fome. E se a gente parar em algum lugarzinho, a gente filma para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos turistando aqui em Curitiba Muito bonito, né? Muito bonito Acabamos de sair do... Esqueci o nome Acabamos de sair, Camila já não lembra Ópera de Arame A gente passou também no Jardim Botânico Que vocês viram aí É muito bonito Eu já fui nesses lugares Meu tio mora aqui em Curitiba Eu já vim tocar aqui também Mas você nunca tinha vindo, né? Nunca tinha vindo Eu achei muito bonito Muito gostoso o lugar E a câmera fica indo A câmera capotou Tá bem friozinho aqui, né? Um ventinho gelado Tá bem frio O tempo tá bem nublado também Mas então é isso A gente vai voltar pro hotel Vai descansar Comer alguma coisa, né? E aí a gente volta amanhã, meus amores Que amanhã a gente ainda tá por aqui Mas logo partiremos pra Floripa E a gente vai filmando tudo Então até amanhã Tá bom? Um beijo pra vocês Até já Boa noite Bom dia, lindezas do nosso vale Vocês dormiram bem? A gente simplesmente capotou Por aqui a gente dormiu muito bem Ontem a gente foi dormir 10 horas da noite Porque a gente tava acabadas E a gente acordou E agora a gente vai tomar um café Como a gente esquece tudo A gente já deixou tudo meio organizadinho As coisas que é pra descer Essa princesa aqui Eu vou levar pro carro também, tá? Gente, ela tá com essa maninha aqui, ó Do K-pop Aí as malas já estão aqui também A outra já tá fechadinha Então agora a gente vai fazer o quê? Tomar café Sumimos ontem? Sumimos Por quê, Camila? Porque a gente ficou mais de 3 horas no engarrafamento Tava engraçado no começo Chegou uma hora que a gente percebeu Puxa, precisamos fazer xixi E aí bateu um desespero Mas graças a Deus Chegamos Deu tudo certo, é Se vocês não acompanham a gente nos stories Não comecem a acompanhar a gente no Instagram Que está aqui embaixo, tá? Pra vocês verem tudo em primeira mão É, porque a gente postou lá nos stories Inclusive quem acompanhou o nosso desespero parado Porém tá tudo certo Estamos em Floripa É muito lindo aqui, gente A gente chegou Já tava meio anoitecendo A gente conseguiu ver só um pouco da avenida Comemos aqui perto Então hoje começa a nossa aventura por aqui Primeira praia que a gente vai hoje Se chama Praia Mole Que foi indicação de vocês também A gente gostou muito Vimos fotos e tudo mais Então a gente vai primeiro pra essa praia Contaram pra gente que essa Praia Mole É bem LGBT friendly Então a gente vai se sentir em casa E bem à vontade Então nosso primeiro passeio é lá Então partiu, né amorzinho? Então vamos que a gente já tá tarde Vamos lá Seguinte, gente Mudança de planos, tá? A gente parou aqui primeiro na Joaquina Que tem as dunas Camila tá doida pra tentar Como é que fala, Camila? É, surfar na areia Na areia, né? Eu se for vou de bumbum assim mesmo, né gente? Que é sobrevivência Minha amiga já tinha falado que pelo caminho De repente era melhor parar aqui primeiro Então É isso Vamos fazer isso Vamos ficar aqui nas dunas da Joaquina E é isso Então a gente provavelmente não vai conseguir gravar nada com som lá Porque é muito vento aqui Muito vento Então assim Seguem imagens do que a gente conseguiu fazer, tá bom? Pelo bem no entretenimento Eu vou fazer Eu vou fazer de pé Tá bom? Eu amo que ela tá falando que vai fazer de pé Não sabe nem como que é o negócio Não, eu vou cair Certeza Com certeza Mas pelo bem Pra vocês darem risada mesmo É isso Até já, amores Vambora Tchau 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 Saímos da praia da Joaquina Estamos aqui agora na praia mole Uma praia LGBT friendly Do nosso vale Exatamente Ela foi muito indicada pra gente no Instagram E então bora lá conhecer A gente vai comer por aqui também, né? Sim O caminho já é bem lindo pra chegar Vou tentar filmar um pouquinho aqui Tchau Bom dia, amores do nosso vale A gente só passa aqui toda vez só pra falar bom dia, né? Só pra dar bom dia Significa que a gente tá amando o passeio e tá aproveitando tudo que dá E como vocês puderam ver as imagens maravilhosas de ontem Hoje a gente vai fazer a mesma coisa Só que em duas praias totalmente diferentes Que ficam no norte da ilha, né? A gente tá aqui no norte hoje A gente vai fazer a praia Daniela Que foi muito indicada por todo mundo Depois a gente vai na praia Jureré Internacional Que pelo que a gente procurou é a mais conhecida daqui, né? E mais tarde também a gente vai gravar pra vocês nosso jantar Que a gente reservou um restaurante Que eu tava com muita vontade de ir, né? Inclusive a Camila veio pra Florianópolis pra comer nesse lugar Enquanto eu fazia o roteiro E via as praias e tudo mais A Camila tava escolhendo o prato desse restaurante De tanto que ela tá com vontade de conhecer lá Então a gente vai pra lá e vai mostrar tudo pra vocês também Então hoje a gente pretende filmar muita coisa, tá? Então fique novamente com essas imagens desse paraíso O que a gente está amando Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti